Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar um negócio que viralizou no Tik Tok. Cara, falam que é asiático, mas eu já vi várias vezes vendendo aqui no Brasil também, que se chama Tangulu, Dungulu, um negócio assim, que é a fruta, né, com... não é cristalizada, como é que fala? Caramelizada? E aí fazem com várias frutas, eu queria fazer com morango e uva. Tem aqui? Não tem, então eu vou fazer com as que tem. Não é difícil de fazer, é só você fazer tipo maçã do amor, e eu acho que o gosto deve ser igual também. Tô cortando aqui, ó, vou fazer um de maçã. Acho que eu cortei no formato não muito legal, deveria ter cortado em cubinhos. De banana eu acho que vai ficar meio enjoativo, isso daqui vai ficar igual de maçã do amor. Ai, que medo de sufinhar na minha mão, só de tabanada. Eu não tirei a casca da maçã, não. Se vocês comem maçã com casca, eu como. Poxa, eu queria fazer com morango, queria ficar muito mais gostoso. Ó, espetinho. Cara, essa banana tá quase, tá muito madura. Gente, não vou nem fazer com banana, não. Essa banana tá muito madura, eu não gosto de banana muito madura, não. Não sou fã. Eu vi uma pessoa fazendo com melancia, mas a melancia, ela solta muita água, então é difícil pro negócio grudar na melancia. Pode fazer com a fruta que você quiser, será que... manga também, né? É difícil de aderir. Agora, deixa eu ver como é que é o negócio com açúcar, a quantidade. Agora, gente, é duas xícaras de açúcar e meia xícara de água. Vamos lá, fazer a mistura. Vai acabar com o meu açúcar. Só acho que eu criei o nome aqui. Tá certo isso? Tô achando muito. É no fogo baixo ou no fogo alto? Vou colocar no médio. Não tá falando se é no alto ou se é no baixo. Eu sei que tem um negócio que é o ponto do açúcar, que é quando você joga no copo com água. Como é que fala? Ô mãe, como é que vê o ponto daqui da calda? É igual maçã do amor. Minha tia sabe. Minha tia sabe ver o ponto. Ah, quando joga na água gelada e ela endurece. É bom que eu tô de TPM? Isso daqui deve ser doce pra caramba. Eu não tenho um morango, eu queria tanto fazer com o morango. Aí, ó, qual é o pulo? Você enche aqui com gelo, que depois que você botar o espetinho aqui, você dá um choque térmico nele. Só fiz de maçã mesmo, gente. Tô esperando aqui chegar no ponto. Vamos ver. Eu acho que ele não tá, não. Ui! Não. Tá nada. Tá caindo em fio. Ai, que perigo. Gente, acho que agora foi, hein? Deixa eu só conferir. Acho que agora foi. Ui, daqui a pouco vai queimar o negócio aqui. Acho que agora tá. Ou tá puxa-puxa? Já está caindo. Como tem que cair? Mãe, deixa eu me embanane. Deixa eu sair o zamantinho, né? É, só bagunça. Pô, preciso de alguém pra jogar aqui com a colher aqui, ô mãe. Me ajuda aqui. Joga aqui com a colher. Jogar o quê? Aqui com a colher. Ai, peraí. O negócio tá doendo. Pô, o negócio nem derreteu o gelo. Que raiva. O gelo nem derreteu. Tô indignada ali no pote. Mais aqui, mais, mais. Pra onde? Aqui. Botou pistola ali que o gelo não derreteu. Ali. Ai, que vacilação. Eu tinha que ter botado pra derreter. Botado, tinha que ter botado água aqui. Peraí, tira ali. Joga aí. Joga de boa vontade. Ué, eu tô chocando. Pô, não, mas tá doendo essa pele. Eu hein. Vai, gente. Fez o negócio? Eu acho que fez, hein? Eu acho que fez. Não, se não fez eu vou ficar aborrecida. Eu acho que tu tá no ponto errado. Tá agudando no dente? Tá agudando tudo no dente? Esse tá menos. Misericórdia. Qual é o ponto certo disso? Tô confusa. Esse daqui deu certo, gente. Acho que isso tinha que ter deixado mais um pouco. Porque eu tô vendo que eu tô comendo na ordem. Os que eu deixei pra mais depois, são os que mais tão dando certo. Tô assim, fazendo crack. Compre a maçã do amor no parque de diversão que é mais fácil. Esquece a maçã. Gente, eu vou fazer uma limpa aqui, ó. Nos meus esmaltes. Vou até aproveitar pra mostrar o que eu mais gosto de usar. Tem muitos aqui que passaram da validade, que eu não uso mais. E eu tinha muito mais. Quando eu me mudei pra essa casa, eu joguei muito fora. Que acabou ficando velho, né? Gente, vai ficar um barulhinho de fundo que é do meu ventilador, tá? Essa caixa aqui, ficam as coisas que eu uso pra fazer as unhas. E os esmaltes que eu mais uso. Geralmente os esmaltes que eu mais uso, são esmaltes assim, ó. É esse que eu tô usando, inclusive, da... Tá até descascando minha unha. Segura a fivela, da Ana Castelo. Eu gosto de esmaltes neutros. Gosto de preto também, de vermelho. Sabe? Os mais tradicionais. Inclusive, não tá aqui o preto. Cadê? E eu deixo... Ah, esse daqui eu também gosto muito. Que é o que começa o matriarcado. Da Impala. E esse que beleza da Juliana Paz, da Impala, também gosto. Gosto muito dos esmaltes da Impala. Vivo falando deles, né? Caraca, a acetona tava aberta aqui dentro. Esses assim, mais coloridos, não é sempre que eu uso. Não era nem pra tá aqui, na verdade. Eu botei aqui porque em algum momento eu usei. Caramba, virou tudo aqui, gente. Socorro. Extra brilho. Cadê? Gosto muito desse. Esse daqui pra mim é o que mais faz durar o esmalte. Tanto é que essa semana eu não passei ele. E meu esmalte não durou. Essa semana, eu usei qual, né? Acho que ele não tá aqui, não. Não tá aqui. Caramba, o negócio tá aberto. Ainda bem que eu peguei pra mexer aqui. Eu uso esse também de vez em quando. Depois do da Impala, eu gosto desse. Base. Base eu gosto de usar. Cadê? Tá acabando a minha base. Gente, fui falar no telefone e acabei tirando o restante do esmalte. Vou ter que fazer minha unha hoje. Bom, tá. Vou tirar lixa aqui. Esse pal... Cara, eu sempre vou na farmácia e esqueço de comprar palito. Eu lembro de comprar tudo, menos o palito. Aí eu fico usando o mesmo palito um tempão. Alicate. Ó, a tesoura. Lixa. Eu não sei o que que isso tá fazendo aqui, que isso eu uso na sobrancelha. Algodão que fica aqui também. Mais coisas de unha, mais cortador de unha. Geralmente, eu só corto a unha quando ela tá muito grande. Quando ela tá nesse tamanho aqui, eu lixo. Ó, esse esmalte aqui da Essence. Eu não gosto dele por causa da textura. Eu não sei. Eu acho que o meu tá velho, na verdade, né? Nem o esmalte. Vou tirar. Esse da Colorama que eu mostrei pra vocês é muito bom. Só que o problema é que você usa e quando ele chega aqui nessa altura, ele começa a ficar duro. E aí eu já não consigo mais usar. Tem que comprar aquele negócio, óleo de banana, sei lá. Ó, eu gosto de esmalte assim, ó. Acho chique. Esse daqui eu não uso, não. Esse daqui é da minha mãe. Esse também não gosto muito da cor dele. Ganhei lá no baile da Vogue. É um... Cara, ele tem acabamento mate, tem brilho. Só que eu não sei. Eu não acho que fica bonito, não. Eu não gosto de esmalte que ele tem acabamento mate. Eu gosto de acabamento de brilho. Esse eu amo pra fazer francesinha. Gente, eu tô mostrando os meus favoritos porque uma seguideira pedi pra mostrar. Esse é maravilhoso pra fazer uma francesinha. Fica parecendo de uma puxiça. Esmalte amarelo, eu não sou muito fã. Deixa eu tirar a sujeira aqui da caixa. Gente, tô colocando aqui neutros, vermelhos, com glitter e pretos, né? São os que eu mais uso. Ó o tamanho desse daqui, que bonitinho. Dá uma vala. Só que não dá pra nada, né? Esse também eu amo, da Ana Castela. Estrela do Rodeio. É lindo. Esse daqui eu não gosto porque, cara, parece esmalte branco de liquid paper. Sempre dá ruim que eu não vou passar na minha unha. Tem um cinza que eu gosto, eu acho que é esse daqui. Vou até botar aqui pra lembrar dele pra usar. Mas não são todos, né? Porque tem os que mancham igual branco. Esse também é lindo, ó. Da casa de papel. Maravilhosa essa cor. Mas quais? Ah, gente. A Impala lançou esses daqui, ó. Que se chama Impala Revita Nail. Ó. É um olhinho que você passa. Aí tem pra você passar de dia e pra passar de noite. Não é sempre que eu uso, mas de vez em quando eu uso. E tem essas bases aqui, que é base revitalizante, que elas têm umas fibras. E aí você passa por baixo do esmalte. Elas não alteram a cor do esmalte. Engraçado, não altera, mas tem três versões. Será que é coisa da minha cabeça que não altera? Mas na verdade altera? Ah, porque tem três cores. Ué. Ué. Tô ficando louca? Louca, louca de pedra. Eu não sou muito fã de esmalte assim, ó. Cintilante, metalizado. Mas de vez em quando eu passo. Eu dou chance pra todos os esmaltes, gente. Eu sou muito legal. Eu tenho que arrumar um... Tipo uma maletinha de fazer unha. Porque fica botando na caixa assim. Isso é caixa de press kit. Não dá um inferno. Tirei esses daqui, ó. Tem esmalte fora da variedade. Tem uns que eu não uso. Organizei de novo. Os que eu mais uso estão aqui. Nossa, essa caixa ainda é nada bonita, gente. Ah, juro que eu vou tomar vergonha na cara e pegar uma latinha. E tem alguns aqui também. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer minha unha, mas eu não tenho acetona. Esse removedor de esmalte é horrível. Eu não vou usar, não. Eu vou ter que puxar meu esmalte no dente. Pintei as unhas. Eu já não tiro os cantinhos. Agora sem acetona, então piorou. Eu vou comer alguma coisa. O que eu consegui pegar aqui com essas unhas assim... Gente, do nada eu decidi que eu vou pra São Paulo. Hoje ou amanhã. Eu não sei se vai dar tempo de hoje. No meu caso eu vou de ônibus, né? Vou ver que horário eu tenho de ônibus. Mas já sou muito pouca. Até eu arrumar a mala. E aqui eu vou no ônibus de Nova Iguaçu, né? É pertinho da minha casa. Eu não vou pra rodoviária lá do Rio de Janeiro. Mó tempão no Uber. É muito mais prático pegar aqui. Ou se eu conseguir uma promoção de pontos do cartão de crédito. Mas aí eu só vou ter pra amanhã, provavelmente. Aí amanhã é muito cedo não, né? Eu vou decidir aqui. E aí eu tô fazendo uma doida. Nem sei se tá muito longe eu filmar. Acho que tá. Minha unha molhada eu arrumando mala. Não sei nem o que que eu vou levar. Decidi tudo em cima da hora. Cara, isso não tá normal. Ela tá fria ou tá calor? O tempo de São Paulo é maluco? Não confio. Pronto. Vou levar duas calças. Mas aqui eu vou. Chega lá na hora eu não usei metade das roupas que eu levei. Aí eu acabo tendo que pegar roupa emprestada porque eu fiz a mala errada. Socorro. Gente, a bagunça tá formada. Depois eu continuo esse vlog quando eu estiver lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.